Ai, eu já sofri demais, mas não me desisterei Foi humilhação demais, com Jesus eu suportei Jesus é meu amigo, me lembrou do perigo Promessas tem cumprido, só nele tem o grito Quando atravesso as lutas, fico orando ao Senhor Eu não creio em derrotas, eu sou mais que vencedor Jesus é meu amigo, me livrou do perigo Promessas tem cumprido, só nele tem o grito Jesus é meu amigo, me livrou do perigo Promessas tem cumprido, só nele tem o grito Jesus é meu amigo, me livrou do perigo Promessas tem cumprido, só nele tem o grito